Música Os alunos da rede estadual de ensino encerraram nesta sexta-feira a 13ª edição do Parlamento Juvenil da Alerje. Na última sessão plenária, os parlamentares juvenis votaram oito projetos de lei de autoria deles e aprovaram três que serão encaminhados ao governador. Pela primeira vez na história do programa, um projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelos estudantes. Com 76 votos favoráveis, a proposta do representante do município de Carmo, José Correira do Amaral Neto, que pede a criação de treinamentos para os profissionais de educação diante de alunos com transtorno do espectro autista, contou com o apoio de todos os alunos, em especial da Sofia Rosa de Casimiro de Abreu. Os dois são autistas e defenderam a importância do projeto. O meu objetivo é trazer acessibilidade a pessoas que incentivam o grupo, ou são pessoas com transtorno do espectro autista. Gostaria também de trazer incentivo público e informação. Gostaria de agradecer principalmente as pessoas do parlamento, que me ajudaram muito. Gostaria de agradecer também aos meus colegas parlamentares, e aos educadores, os professores, que eu conversei muito, e principalmente a Sofia, que me ajudou. É um agradecimento imenso. Eu gostaria de ressaltar que esse voto por unanimidade significa a importância que a inclusão está exercendo papel na sociedade e que nós somos a representação de toda a juventude do Rio de Janeiro em geral e que isso vai marcar com certeza a história. A segunda proposta com o maior número de votos foi da parlamentar juvenil de Campos dos Goitacazes e tem como objetivo promover feiras de conscientização sobre a comunidade surda nas escolas estaduais. Tem uma amiga que faz curso de Libras e ela falou muito comigo sobre o quão é difícil para eles essa questão escolar e também a questão de viver na nossa sociedade. E também eu já perdi parte da audição quando criança e recuperei durante um tratamento. Então, para mim, eu acho que eu não poderia falar de outra coisa. Essas feiras, elas contariam com palestras ministradas pelos próprios surdos e também com mini-feiras de mini-cursos de Libras justamente para incentivar que as pessoas venham atrás de buscar ser fluente em Libras justamente para causar essa acessibilidade e essa inclusão. Já o terceiro projeto a ser encaminhado ao governador cria o programa Conscientização sobre a gravidez na adolescência e métodos contraceptivos nas escolas estaduais. A proposta de autoria da parlamentar juvenil do município de Cantagalo nasceu da percepção sobre essa necessidade na região. O meu projeto, ele pede um programa de conscientização da gravidez precoce e métodos contraceptivos nas escolas. Seria uma parceria da Seduc com o âmbito de PSF, de órgãos voltados para a saúde. Na minha cidade mesmo, ocorre muito, os números são altos e eu acho bastante preocupante. À frente do Parlamento Juvenil desde 2015, o coordenador do projeto, Anderson Nogueira, lembrou que cada edição é uma emoção diferente e essa lembrou a importância de colocar os jovens no protagonismo da política. Cada um traz as suas vivências, seus sonhos, suas expectativas, suas realidades muito diferentes, mas que no final das contas, os objetivos acabam sendo comuns. Que é o objetivo de estar se colocando, de ser feliz, de colocar seu mil de passo no caminho de toda a sociedade. Então esse Parlamento Juvenil foi incrível, porque ele teve como principal característica um espírito de acolhimento, de diálogo e de respeito à diversidade. Para a deputada Dani Monteiro, responsável pelo projeto na Alerje, promover essa aproximação do jovem com o Parlamento é fundamental para fortalecer a cidadania e construir uma sociedade mais justa e democrática. Saída aqui com 77 jovens motivados, que voltam às suas cidades, às suas escolas, disposto não só a contribuir com o poder legislativo, mas com a sociedade de um modo geral, que vão olhar agora os problemas, as questões que enfrentam no seu dia a dia com o olhar da política pública, para nós é um ganho enorme. É o que a gente sempre chama de uma política de baixo custo orçamentário e alto impacto social. O impacto de ter 77 jovens mobilizados disputando o futuro é o que nos garantirá lá na frente uma possibilidade de, de fato, ser uma sociedade menos violenta, menos desigual e mais democrática. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL